A minha pergunta para você é, gostaria de saber qual é a solução em termos de políticas públicas que pode ser encontrada e ser respeitada na cultura indigênea. A questão seria, a meu filho, política, da relação dialógica, abrir para o diálogo. Atualmente, nem o diálogo está aberto, está sendo bem fechado, bem vetado, a questão com relação ao acesso aos indigíneos. Então, a minha primeira proposta seria uma abertura para uma relação dialógica. Mas, quando você fala de dialógica, você vai falar de dialógica? Para que a gente possa dialogar, para ser diálogo, ambas partes precisam ter voz. Então, para ser uma relação dialógica, o indígena tem que ter voz, ele precisa ter voz. Ele tem o direito a ter voz na sociedade e trazer os questionamentos dele, as demandas dele. E a gente sabe que essa questão do infanticídio é uma demanda, que está em pauta hoje no Brasil. Está em pauta hoje essa demanda. Então, a meu ver, precisa abrir um pouco mais para esse diálogo, onde os próprios indígenas possam ter voz, serem ouvidos e atendidos, ter uma boa possibilidade. E, como também tem falado, quando as pessoas vão falar, da criança e do adolescente, que vai ser discutida, a pessoa tem que estar também, poder participar, poder ter mais pontos de aula, né? Então, você também, esse ponto de aula é sempre uma conferência, que é isso. E conferências também, que a gente viu hoje aqui, nesse tempo que a gente esteve aqui agora pela manhã, foi incluída nessa página, mas o próprio indígena estava ausente. Nós temos muitos indígenas aqui, por exemplo, que poderiam estar presentes aqui, nesse diálogo, mas faltou. Então, tem que incluí-los. Para eles serem ouvidos, eles precisam estar presentes. Para eles estarem presentes, eles precisam ser incluídos. Pronto. É isso, obrigada. Como o ECA pode garantir o direito à vida das crianças indígenas vítima do infanticídio? Primeiramente, o que é importante salientar com relação ao direito das crianças e adolescentes indígenas é que muitas outras situações ocasionam morte e também colocam essas crianças e adolescentes em vulnerabilidade. O que precisaria seriam políticas públicas que ajudassem a essas comunidades a refletirem a sua própria história a partir das suas cosmovisões e também que os ajudassem a assumir esses novos processos, não de uma forma que os criminalize perante a sociedade brasileira. que muitas das vezes, quando se trata o termo infanticídio, o que se faz é incriminar comunidades indígenas, porque se coloca de uma forma que causa comoção, o que é verdade, não deixa de ser o direito à vida, mas a gente precisa pensar e refletir isso de acordo com a cultura desse povo, com as condições de vida desse povo. Isso não quer dizer que sejamos a favor do infanticídio, porque o direito à vida está acima de tudo, mas que ao refletir o tema, consideremos todas essas questões para que não incriminemos os povos indígenas e os discriminemos mais ainda, como já são na sociedade brasileira. Certo. É só essa mesma pergunta que eles quiserem que eles quiserem que eles quiserem para a gente. Bem, estamos aqui com o indígena de Roraima, o senhor Renato Leutufo Sarumá. Vou fazer umas perguntinhas breves para ele. O que o senhor acha que você espera sobre a sua denúncia feita hoje aqui? O que o senhor acha que você espera sobre a sua denúncia feita hoje? Aquilo que eu falei hoje, aqueles que ouviram, eles ouvindo isso, provavelmente eles vão me responder aquilo que eu acabei de falar aí. Talvez eles consigam entender aquilo que eu falei. Haja uma resposta. E se responder isso mesmo, seria algo muito importante para eles. Seria bom demais. Eu senti mais uma pergunta. Como o Alexandre falou, lá na frente, ele considerou o senhor como um guerreiro. O fato de você ser pai, o fato de o que aconteceu do que o senhor fez. O senhor espera dentro de sua tribo que o seu exemplo seja seguido dentre os outros dos seus guerreiros? Eu faço isso pensando sempre em uma coisa. Eu faço isso pensando sempre em uma coisa. Eu estou falando essas coisas, estou fazendo isso para que eu dê exemplo para que outros também venham salvar crianças e sejam fortes como eu também. Eu quero ser um exemplo dessas pessoas. Por isso que eu faço isso. eu faço isso para você. Eu faço isso para você. Então, a minha esperança é que outras pessoas sejam fortes e façam como eu estou fazendo também. É por isso que eu estou anunciando para vocês isso aí. Obrigado pela atenção. A minha pergunta para você hoje é que atuação o Conanda pode ter junto a esta denúncia feita pelo agente Renato Sanomar? Então, quando a gente vem para esse momento das conferências, muitas coisas acontecem. O objetivo principal é a previsão de políticas públicas dentro do plano nacional. E acontecem, por exemplo, as moções, acontecem denúncias. O mais importante que a gente tem que ter em mente é que as denúncias não podem ficar sem resposta. Então, realmente, a questão do infanticídio é um problema. Mas é um problema que não acontece só no estado de Rondônia, que não é só esse caso que acontece. São eventos que, por ter um fundo cultural muito difícil de relacionar com a política pública, nós precisamos ter o cuidado de envolver todos os atores importantes nessa temática. Então, o que a gente tem que fazer é criar um caminho de diálogo, criar um caminho onde a questão seja colocada mais uma vez, porque essa não é... Já seguro, Thalita, a primeira... Letícia, desculpa. A primeira vez que isso acontece. Já surgiram em outras conferências. Já surgiram em outros momentos. Mas a gente precisa retomar sempre essa questão para que uma hora ela esteja na pauta. A gente chama isso quando a gente fala de direitos humanos, de conselhos de direitos. Tem que colocar a questão na pauta, porque a política pública, como eu estava falando, ela é feita para a maioria. Só que a gente não pode esquecer da minoria, né? Então, a minoria é a minoria... Quando a gente fala de minoria, a gente fala da diversidade. A questão indígena, a questão da mulher, a questão do negro, a questão da opção sexual. Tudo isso está relacionado a direitos de uma minoria que também tem que ser assegurado. Então, quando a gente fala de direitos de minorias relacionadas à criança e adolescente, é mais grave ainda, é mais complicado. Não precisa de dar mais atenção. E deveria ser prioridade. Então, o que a gente tem que fazer? Daqui a gente já sai com uma proposta. Marcelo, que é coordenador do sistema de garantia de direitos, que tem uma institucionalidade, que tem uma ligação muito boa com os conselheiros tutelares. Já vai levar uma proposta, inclusive, que a gente vai articular lá com o Conanda, com a presidenta, com a Miria, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a ministra, de voltar com esse tema para a pauta, de fazer uma articulação integrada. Outra questão sobre políticas públicas é que elas precisam ser integradas. Então, só o Conanda não vai dar resposta para isso. Tem a FUNAI envolvida, tem a CEPIR, tem a Ouvidoria de Direitos Humanos, que é para essas denúncias, tem a STH. Tem que trazer a saúde, porque tem um problema de saúde envolvido. Tem que trazer a educação, porque pode apoiar. Uma série de secretarias, mas tratar do tema específico. E aí a gente consegue, juntos, articular uma resposta. Uma das coisas que eu acho mais importante que eu estou vendo aqui hoje é nós, lá, talvez nos nossos escritórios, nas nossas reuniões, não conseguimos ter essa dimensão. Então, vir para essas conferências dos estados, dos municípios, é importante para a gente descobrir, também, junto com a população, o que está acontecendo. Mais do que isso, para desvelar o que está acontecendo, é preciso da participação de pessoas como o Renato, como vocês. Porque não adianta a gente ir lá, fechado, e falar, agora vamos dar a solução para o problema. Já ouvimos o Renato, deixa ele para lá. Não. As pessoas que estão vivendo o problema têm que participar, tanto do diagnóstico, o que está acontecendo, quanto também da solução. Então, vamos lá.